Corte TV Belém, chega agora a Priscila Amaral e o Fala Pará, bom dia pra você minha vizinha, amanhã às seis em dia estarei de volta. Tá certo, Agenô, obrigado, um ótimo dia pra você e também pra vocês aí do outro lado da tela, o Fala Pará está no ar. E olha gente, muito obrigada pela sua companhia, vamos juntos até as oito e meia da manhã e a polícia prendeu uma mulher acusada de tráfico de drogas. Ela vendia um entorpecente na casa de uma amiga, local onde morava há alguns meses. Esta balança de precisão e 137 petecas de pasta base de cocaína estavam escondidas dentro de uma casa, no bairro Coab, em Santa Bárbara do Pará. O entorpecente pertencia a Maricila Ferreira dos Santos, de 32 anos. Ela estava na companhia do namorado e da proprietária da residência. A polícia militar, ela está incansável e será incansável nesse combate ao tráfico de drogas. Nós recebemos já há alguns dias informações que nessa casa ocorria a venda.